Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O uso de tecnologia está cada vez mais presente na educação. Seminário Debate Combate a Violência nas Escolas de Belém. Já está funcionando o Disque Denúncia Eleitoral. A Arquidiocese de Belém realiza Festival Vocacional. Programação especial marca aniversário do Bosque Rodrigues Alves. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a hepatite e a campanha de vacinação que acontece em todo o Estado. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre tecnologia e educação. Está cada vez mais frequente o uso das tecnologias na área educacional. A revolução tecnológica nas escolas é importante, mas igualmente necessária é a capacitação dos docentes. As tecnologias são cada vez mais presentes no dia a dia. Evitá-las em sala de aula chega a ser impossível. Então por que não adaptá-las à educação? Esta professora da UFPA acredita que elas podem ser de grande ajuda. Ela pode ajudar como um instrumento, como um recurso didático pedagógico, desde que seja feito um planejamento para a inserção dessa tecnologia em sala de aula. Mas para que tecnologia e ensino caminhem juntos, é necessário um planejamento didático. Na prática, o professor, uma vez que ele tenha feito seu planejamento, ele pode integrar esse recurso tecnológico na sala para preparar as suas aulas, não simplesmente para dinamizar, mas para ajudar na pesquisa, para ajudar os alunos a interagirem melhor com o conhecimento, não só com aquilo que está nos livros ou com aquilo que o professor traz para a sala de aula, mas com o universo de informações que a internet pode oferecer e que esses dispositivos podem estar dando acesso a essa internet. Quando falamos em tecnologia, pensamos também nas redes sociais que alimentamos na internet. Facebook, WhatsApp, por exemplo, são ferramentas que podem ajudar na hora de educar. Desde que seja feito um planejamento didático para o uso dessas redes. No meu caso, eu mesma uso a rede social como uma plataforma alternativa de ensino. Ele oferece o recurso dos grupos, então esses grupos eu crio para cada turma. Nesses grupos eu veiculo material, os meus alunos compartilham vídeos cujos temas estão relacionados com a aula. Enfim, a gente realiza uma série de atividades, então uma vez que seja feito um planejamento didático, essas redes podem sim ser utilizadas como apoio ao ensino. Mas é importante que haja não apenas uma revolução tecnológica nas escolas, também é necessária a revolução na capacitação docente, pois a tecnologia é algo ainda a ser desmistificado para a maioria dos professores. O professor tem que estar disposto a se inserir, a conhecer essa cultura digital e com o seu saber especializado da disciplina que ele ministra, ele pode vir a fazer um planejamento de modo que ele possa se valer desses recursos para a sua aula. Então o professor não tem o que temer, ele tem que estar aberto a essas possibilidades de aprendizagem, inclusive aprender com os seus alunos como integrar essas ferramentas na aula. O importante para o ensino é que todas as ferramentas possam se comunicar. Dessa forma, é possível adaptá-las a um ambiente tão dinâmico quanto é a escola. No mês de setembro, a Universidade do Estado do Pará sediará um evento que trabalha linguagens, tecnologias e práticas docentes. O evento discute acerca das práticas docentes educacionais na sala de aula a partir dessa nova conjuntura, o uso das tecnologias, a chegada desses instrumentos que vem somar aos instrumentos que nós já usávamos em sala de aula recorrentemente. Sou organizadora do Letramento Escolar Saberes e Fazeres da Docência. Neste volume nós temos vários artigos de professores das principais instituições do Pará. E estes textos, eles trazem resultados de pesquisas efetivas com gêneros, com a intervenção destas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. O segundo volume é organizado pelos professores Sandoval, José Anchieta, Bentes e Patrícia Almeida. O enfoque também são as práticas de ensino, mas com um olhar para a construção do trabalho docente nesse meio institucional. E ainda falando de educação, a Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para a pré-seleção de alunos de graduação que queiram realizar intercâmbio em universidades estrangeiras pelo programa Ciência Sem Fronteiras. O prazo segue até o dia 30 de setembro. Os estudantes poderão cursar a graduação Sanduíche a partir de março de 2015. Os selecionados poderão estudar em uma instituição dentre mais de 20 países, dependendo da área de formação e a oferta de vagas pelas instituições estrangeiras. O programa receberá os aprovados que passarem primeiro pela seleção da UFPA. Em 2009, sistemáticos casos de violência em escolas de Belém chamaram a atenção para a necessidade de se discutir a questão. Grupos se reuniram para propor ações de combate à violência no âmbito educacional. Na última semana, o trabalho continuou com um seminário realizado na Universidade da Amazônia. Nas escolas, a violência é uma realidade. É o que apontam especialistas. Neste sentido, é preciso encontrar alternativas para prevenir e minimizar esse problema no ambiente escolar. Este professor de uma escola localizada no bairro do Guamá convive com este cenário. A nossa escola já passou por vários problemas de violência e agressividade entre alunos. Dentro da própria escola, já tivemos problemas de invasão de externos à escola, já passamos por invasão de policiais perseguindo bandidos. Então, a nossa escola já passou por muitos desses problemas. Neste seminário que aconteceu em Belém, especialistas, educadores e representantes da sociedade civil discutiram a paz nas escolas. A proposta deste jornalista é trabalhar em rede, construir projetos que agreguem os pais, alunos e professores. Quando você tem a família, quando você tem os funcionários e os professores, a direção da escola, os gestores da educação envolvidos, a possibilidade de gerar bons resultados é muito maior do que quando a escola está isolada, quando os atores não dialogam entre si. E essa que é a aposta que o Instituto CEA vem fazendo, gerar ações em rede em prol da educação. No Pará, a mobilização pela Paz nas Escolas completa cinco anos. Em 2009, ocorreram cenas sistemáticas de violências em escolas de Belém. Este cenário levou órgãos públicos a procurarem o Observatório da Violência das Escolas da Universidade da Amazônia, onde começou todo este trabalho em rede. A rede foi construída para fortalecer vínculos familiares e comunitários, como mediação para a paz nas escolas. A rede escola é um espaço que foi criado exatamente para promover um debate, uma reflexão, uma conversa entre diversos atores, não só as escolas que compõem a rede, mas também toda a sociedade que vive no entorno, as autoridades, o poder público, todas as pessoas que de alguma forma podem contribuir para minimizar essa situação de violência que existe dentro das escolas. Um exemplo do trabalho da rede é a escola do professor José Roberto. Ele foi escolhido como multiplicador das ações. Isso é um processo ainda muito lento e que vai levar décadas até nós estarmos com isso totalmente institucionalizado, porque nós estamos no processo ainda de formação de outros educadores e também no processo de convencimento de vários profissionais da educação, e quando eu falo profissionais da educação são todos, do porteiro até o pessoal operacional, passando logicamente por nós que somos licenciados em educação, de que todo esse esquema, essa educação agressiva de violência que nós recebemos, e nós estamos muito próximos ainda da nossa ditadura militar, é um processo que tem que ser abandonado, e que o processo do ouvir o outro e do falar entre si é um processo correto para a nossa transformação. Uma proposta de emenda constitucional tramita no Senado Federal para isentar os impostos do material escolar. O objetivo da PEC é isentar o material escolar de impostos e, consequentemente, diminuir o valor da lista de materiais solicitados pelas escolas. De acordo com o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, os impostos aplicados em materiais escolares chegam a custar mais da metade do valor do produto. A caneta, por exemplo, 48% do seu valor é imposto, assim como a régua com 45%, a cola branca com 43% e o caderno com 35%. Os livros didáticos, que são os materiais mais caros da lista, já possuem uma redução nos impostos, que chegam a 15,5%. A Universidade Federal do Pará abre inscrição, aliás, abre seleção para intercâmbio em instituições de ensino estrangeiro por meio de um programa de empresa privada. As inscrições vão até o dia 7 de setembro e podem ser feitas na internet. Após a inscrição online, o aluno deverá entregar a documentação listada na página da UFPA. O resultado final da mobilidade sairá no final de setembro ou início de outubro deste ano. Três alunos serão selecionados para estudar por um período de seis meses no exterior, com bolsa equivalente a 5 mil euros. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para uma dica de leitura. E desta vez eu gostaria de falar deste grande memorialista que é Amaury Braga Dantas e este romance delicioso que é Maria Fumaça. Ele não é só delicioso pelo estilo de escrita, mas porque ele faz, através da linguagem do romance, uma recuperação histórica da estrada de ferro Belém-Bragança. Amaury Braga Dantas é um escritor que divide seu tempo entre a escrita e a medicina, mas faz com muito primor o trabalho literário, por isso eu recomendo a vocês, não deixem de ler este livro. Ele é fundamental. Cinco crianças da etnia Assurini estão internadas no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém. Elas foram transferidas no último sábado do Hospital Regional de Tucuruí, com sintomas semelhantes à gripe A. Outras três crianças morreram recentemente no município. Em nota, o hospital informou que estava sem leitos disponíveis, mas conseguiu a internação das crianças. Na aldeia que fica a 22 quilômetros da cidade de Tucuruí, cerca de 90 indígenas estão com os sintomas da doença, até então desconhecida. A Secretaria de Estado de Saúde enviou uma equipe até a aldeia em Tucuruí para coletar material para exame. Nas amostras coletadas, os médicos descartaram que fosse H1N1 ou Coquiluche, mas o resultado definitivo dos exames deverá sair em 30 dias. E você acompanha ainda nesta edição, já está funcionando em Belém, um serviço de disco e denúncia eleitoral. A Arquidiocese de Belém realiza a Festival Vocacional e programação marca aniversário do Bosque Rodrigues Alves. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Na entrevista de hoje, vamos falar da hepatite e da campanha de vacinação que está acontecendo no estado do Pará para a prevenção da doença. Vamos saber como a doença é causada e como acontece a sua transmissão. Também vamos saber como evitar e tratar a hepatite. Patrícia Nascimento está com a médica Débora Crespo para falar do assunto. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A doutora Débora Crespo é também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você aí de casa, que quiser participar aqui do Nazaré Notícias, você só basta ligar para o 4006-9211, você diz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente tenta responder aqui ao vivo. Doutora Débora, a campanha já está acontecendo desde julho, né? É uma campanha de vacinação específica para uma modalidade de hepatite, digamos assim. Eu queria que a senhora explicasse o objetivo da campanha de vacinação. É que todo mês de julho nós temos a campanha mundial de luta contra as hepatites. E aí nós aproveitamos para sensibilizar, através dos meios de comunicação, o alerta à população de que a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível e que já tem a vacina disponível na rede pública de uma forma bastante ampla. Você sabe que o Brasil é um dos poucos países onde tem uma cobertura universal para todas as pessoas até 40 anos de idade e a maioria das pessoas acham que a vacinação é só para aquele indivíduo jovem ou já o idoso. E esquece que existe uma vacina importante. O difícil é que ela tem que ser realizada em três doses e isso é um alerta importante. Muitas das vezes a pessoa tomou uma única dose e ela não está protegida para a hepatite B. Sempre lembrar que são necessárias três doses e devemos fazer a vacinação para aqueles jovens que não foram vacinados na sua juventude ou na sua infância, nós devemos alertar essa população que é uma doença sexualmente transmissível e que precisa e pode ser prevenida pela simples vacinação. Agora, qual é a característica dessa hepatite B, doutor? Aí vem o grande desafio. Muitas das hepatites, elas são assintomáticas, não geram nenhum sintoma. Então, aquela ideia que todos nós não precisamos ser médicos para reconhecer que a pele amarela, o olho amarelo, a urina escurecida, todos sabem reconhecer que são sintomas de um quadro de uma inflamação no fígado. Mas temos várias situações onde a pessoa tem apenas uma febrícula, um mal-estar, um vômito. E aí você diz, ah, eu estou com uma virose. E não sabe que tem uma virose, como a hepatite B, que pode evoluir para uma situação crônica, levando à deformidade do fígado, levando à cirrose hepática e também ao câncer primário de fígado. Agora, tem também uma especificidade em relação à idade das pessoas, à data de nascimento das pessoas que devem se vacinar. Queria que a senhora explicasse também. É, nós temos a cobertura universal para todos até os 40 anos. Mas tem vários segmentos. Se você é um profissional da área de saúde, se você é um militar, se você é um doador regular de sangue, se você tem várias características que lhe colocam com maior vulnerabilidade, maior risco de exposição, você tem essa garantia da vacinação também estendida para outras faixas etárias. Existe tratamento para essa doença, doutora? Tem tratamento. A hepatite B, ela tem a cura. Chegamos a esse índice em percentuais muito baixos, às vezes quase 5%. Ela tem um controle bastante eficaz. Você consegue evitar que haja multiplicação do vírus. E com isso, você consegue frear a progressão dessa infecção para doenças mais sérias, como a cirrose e o próprio câncer. Agora, existem outros tipos de hepatite também, com as quais é preciso tomar cuidado. Isso. Nós temos a mais frequente, que é a hepatite A, que é aquela que nós contraímos pela ingesta de água, alimento, contaminado por fezes humanas. Essa é a hepatite autolimitada. É aquela que nunca cronifica. É aquela que resolve-se espontaneamente, sem nenhum medicamento. Mas nós temos aí o outro cenário, que é a hepatite C. Hepatite C, hoje, acomete milhões de pessoas no mundo, e a grande maioria não sabe. Nós temos uma campanha dentro da sociedade brasileira de hepatologia, onde nós fizemos um alerta, e essa experiência veio, inclusive, de trabalhos científicos desenvolvidos pelos Estados Unidos, que promoveu uma chamada para a população que nasceu entre 1945 e 1970. Essas pessoas nascidas nesse período, são as que mostraram maior frequência, o maior número de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C, que hoje é a principal causa, hoje, de pessoas esperando por uma lista de espera de transplante de fígado, pela cirrose hepática. Então, é importante que, simplesmente, pelo fato de você ter nascido nesse período, faça o teste. Até porque, a pergunta vem logo em seguida, por que nessa faixa etária? O que houve nessa época? Esse foi um período onde muitas pessoas tiveram exposições a sangue. Então, compartilhamento de agulhas, seringas. Nós tivemos aqui na nossa Amazônia, tradicionalmente, a filariose, a malária. Quantos de nós não tivemos, eu me lembro, na minha infância, chegar o furadedo na nossa residência, muitas das vezes, havia a exposição pelo compartilhamento desses utensílios. Salão de beleza. Eu própria, tive a minha manicure, que chegava em casa com o seu próprio kit. Olha só quantos riscos nós passamos, sem nos darmos contas. Hoje, não. Hoje, já temos o nosso kit pessoal, hoje, já vamos a salão de beleza, onde nós fiscalizamos, se, de fato, está sendo feita a esterilização adequada. Enfim, tivemos o Blum dos anos 70, paz e amor, drogas e rock'n'roll. Então, quantas pessoas acabaram se expondo por produtos, ou realmente compartilhando essas seringas. E aí, são pessoas, de fato, com maior risco. Agora, doutora, eu queria que a senhora esclarecesse uma questão. Algumas pessoas acreditam e dizem que quem tem hepatite, ou algum desses tipos de hepatite, já teve, não fica impossibilitada de doar sangue. Eu queria que a senhora explicasse isso. Isso é uma informação importante, até porque muitas pessoas são identificadas como portadores dessas doenças ao fazerem a doação de sangue. Porque, como são sintomáticas, acham que estão vivendo dentro da sua saúde plena e vão doar sangue para outra pessoa. E lá são feitos vários exames, porque a preocupação dentro do Hemocentro é a garantia da qualidade do sangue para o receptor. Então, essas garantias, elas ampliam a linha de detecção, ampliam a sensibilidade desses testes. Então, lógico que nós não queremos correr o risco de doar sangue ou de utilizar o sangue de uma pessoa que possa ter tido contato e venha transmitir doenças para outra pessoa. Então, são feitas várias barreiras de triagem. Uma delas é o questionário. Se você já teve uma hepatite, naquele questionário, você já vai ser imediatamente, digamos assim, selecionado para não ser doador. Por isso, quando eu lhe falei o doador de sangue regular, ele tem a garantia dessas vacinas todas. Porque, digamos que você já tenha tido hepatite A. Hepatite A é uma doença autolimitada, ela não impõe o risco. Mas, na triagem, por um simples mecanismo de segurança, realmente esse doador vai acabar sendo excluído. Nesse caso, por exemplo, o bebê pode ser contaminado com hepatite durante a gestação pela mãe? Muito importante. Os testes de hepatite, eles fazem parte do pré-natal. Até porque existe a exposição, ou aquilo que nós chamamos de transmissão materno-infantil. Essa exposição, ela acontece principalmente logo no nascimento ou após o nascimento. A gente agradece, então, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Durante o ano inteiro, então, as pessoas podem ir ao posto de saúde para fazer a vacinação, para ter o acompanhamento em relação a isso, a prevenção dessa doença. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você aí de casa que, se quiser participar conosco, você pode sempre ligar para o 4006-9211 e sugerir um tema para as nossas entrevistas. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Débora. Falando de eleições 2014, falta pouco mais de um mês para as eleições deste ano e já começou a funcionar o serviço do Disque Denúncia Eleitoral. O serviço funcionará até o dia 5 de outubro através do número 0800-09-6003. Três voluntários se revezam no atendimento. Disque Denúncia, bom dia. Qual é a situação? Uma foto, filmagem, que o senhor possa nos enviar? Então, o senhor faz essa gravação, faz as fotografias e o senhor volta a entrar em contato conosco para nos enviar, fazer o formulário e encaminhar a denúncia. Tudo bem? O Disque Denúncia funciona de 9 da manhã às 5 da tarde. Os eleitores podem denunciar crimes e práticas de corrupção eleitoral. O número é 0800-09-6003. A maioria das ligações são referentes à compra de votos e propaganda irregular. A maioria é de propaganda irregular. Cavalete fora de lugar, muito grande, atrapalhando pedestres. Tem carro som em locais inadequados, frente de igreja, de escola, principalmente de escola, vários diretores já ligaram. Tem muita denúncia desse tipo de crime eleitoral, na verdade, de irregularidade. As provas devem ser enviadas pelo e-mail mcce.cjp.com ou pelo WhatsApp 8403-5255. Nas últimas eleições, em 2012, o Disque Denúncia recebeu cerca de 400 ligações, 90% delas sobre a compra de votos e propaganda irregular. O serviço é coordenado pelo Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, formado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Ministério Público e TRE. O objetivo do nosso Disque Denúncia é fazer com que a população, de maneira cidadã, participe do processo democrático. E nós sabemos que o povo gosta de participar, o cidadão gosta de vir, gosta de dizer o que está irregular e, principalmente, gosta de ver apurada aquela denúncia que ele fez. A expectativa é que este ano dobre o número de denúncias. Depois de coletadas, as ocorrências são enviadas direto para o Ministério Público. Mas, para isso, precisam ter todas as evidências necessárias. Primeiramente, colete provas. Porque se a gente não tiver a materialidade dos fatos, a comprovação disso, para a gente fica muito mais difícil. Normalmente, quando o eleitor liga, que ele está presenciando o fato, a gente orienta, desligue, grave, filme, fotografe. E depois, você me liga, que a gente vai fazer o registro da denúncia e encaminhar as provas ao Ministério Público. Como estamos em clima de eleição, neste final de semana, o Tribunal Regional Eleitoral esteve no mercado do Vero Peso para orientar os eleitores o manuseio com a urna eletrônica. Quem passou pelo mercado do Vero Peso aproveitou para treinar. Até o dia 20 de setembro, a equipe do TRE vai percorrer locais de grande movimentação em Belém para treinar os eleitores. O objetivo dessa ação é preparar o eleitor já para o dia da votação. Que o eleitor chegue no momento da votação preparado, conhecendo a urna, qual o funcionamento, a sequência de votos que ele vai fazer e que ele se atente para a questão da memorização dos números dos candidatos que ele vai votar. Nestas eleições, o eleitor irá votar em cinco candidatos. Para não induzir o eleitor, as urnas são todas configuradas para a simulação. Os candidatos em disputa são fictícios. A única realidade é que a ordem da votação segue a mesma que será realizada no dia da eleição. Para quem está acostumado, o processo é simples. E Conte, votou direitinho? Tudo certo. Foi tão fácil. Enquanto o dia 5 de outubro não chega, é importante treinar para não esquecer. E mais de 84 mil eleitores devem votar em trânsito nas eleições do dia 5 de outubro. 84.418 é o número de pessoas que deve votar em trânsito nas eleições que acontecerão no mês de outubro. A modalidade só permite o voto para presidente da república. O voto em trânsito permite que o eleitor vote fora do domicílio eleitoral em outro cartório. O prazo para pedir o voto em trânsito terminou na última quinta-feira, dia 21. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram os estados que mais registraram pedidos para votar em trânsito. Já estados como Amapá e Acre obtiveram poucas solicitações para votar nesta modalidade. Pesquisadores do IMAZON apresentaram um relatório com base em dados do IBGE para traçar o perfil da Amazônia Legal. Segundo o Instituto, a média do progresso social da região é 15% menor que a do resto do país. A pesquisa envolve 772 municípios com aproximadamente 24 milhões de habitantes. Cada município recebeu uma pontuação que varia de 0 a 100 em 43 indicadores nas áreas de saúde, educação, segurança, meio ambiente e direitos individuais. Os resultados foram usados para definir o índice de progresso social da região. O relatório aponta que os problemas mais graves são a oferta de água e saneamento, acesso à educação superior e direitos individuais. Sobre postos de trabalho, uma pesquisa revela que o Estado do Pará é o maior gerador de postos de trabalho da região norte. Nos primeiros sete meses do ano, o Pará gerou cerca de 23 mil novos postos de trabalho. De acordo com o órgão responsável pela pesquisa, o setor de empregos formais apresentou o crescimento de 2,93%. Uma média de 235.210 admissões contra 217.596 desligamentos. O Estado do Amazonas teve queda de 4.664 postos de trabalho, seguido pelo Amapá, com 2.129 postos, gerando um saldo negativo. Nos últimos 12 meses, o Pará gerou 30.701 postos de trabalho, saldo positivo com um crescimento de 3,94%. O setor de construção civil foi o setor que mais apresentou o crescimento, seguido pelo setor de serviços e comércio. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará promoverá, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, o primeiro encontro de antropologia visual da América Amazônica. O simpósio é voltado para professores, pesquisadores, estudantes e profissionais da área. O principal objetivo do evento é divulgar e discutir pesquisas e produções que estão sendo realizadas no Brasil e na Amazônia sobre antropologia visual. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas até o dia do evento. O preço do açaí apresenta queda em feiras e mercados da capital paraense. Pelo segundo mês consecutivo, o preço do litro do açaí apresentou queda em alguns pontos de vendas da cidade. Segundo o Diese, no início do ano, o preço médio do açaí era encontrado a 15 reais. No mês passado, o litro comercializado em feiras e mercados de Belém custava entre 8 e 14 reais. Nos supermercados, os preços chegaram a 23 reais. O Diese também acredita que nos próximos meses, o açaí deve apresentar nova queda nos preços. Agosto é o mês das vocações e aqui em Belém, para despertar a vocação dos jovens, a Arquidiocese promoveu neste final de semana um festival vocacional. Em cada estande, os ícones da devoção, ambientes preparados para mostrar à juventude a beleza de seguir o Senhor. Os capuchinhos retrataram a história de São Francisco. O jovem vocacionado Bruno Monteiro aproveitou sua experiência para despertar vocações. A partir do momento em que eu comecei a viver em comunidade, eu me senti chamado. Eu senti que o Senhor esperava algo a mais de mim. Eu fui descobrindo novos amores dentro da vocação capuchinho. Eu fui aprendendo a me apaixonar pela vocação, me apaixonar pela espiritualidade capuchinho. A segunda edição do festival vocacional aconteceu no Cintura, em Belém. No ano em que comemora 50 anos de atuação na Arquidiocese, o movimento Cursilhos da Cristandade resolveu participar para divulgar o carisma. Para mostrar que há um espaço para o leigo se inserir dentro da evangelização. Nós fazemos um trabalho de evangelização ambiental, ou seja, você vai mostrar com seu testemunho de vida que é possível você viver os valores do reino. A misericórdia, o perdão, a solidariedade. Mais de 5 mil participantes foram esperados no evento. A gente vem aqui é uma coisa boa para nós mesmos. É muito interessante a gente aprender um pouco mais sobre a história dos padres, sobre os santos. A feira reúne movimentos, comunidades, congregação, seminários e missionários da Arquidiocese de Belém. Ao todo, são 38 estandes que expõem ao público a essência da vida religiosa na Arquidiocese de Belém. Eu vejo primeiramente como um sinal da existência na Arquidiocese de tantas expressões de vocação religiosa, vocação de leigos também, vocação ao matrimônio. Eu considero isso uma bênção de Deus possuir ter o que nós temos e espero a importância que eu vejo nesta feira. Isto vai ser uma bênção para novas vocações que vão conhecendo em que consiste, o que fazem, os frutos que a igreja considera e está percebendo e isto não pode ficar sem suscitar vocações para esta realidade de consagração a Deus. além da feira o festival promoveu a gincana vocacional com jovens das paróquias de Belém. É super divertido, a gente sente adrenalina no nosso corpo, a gente sente como se Deus estivesse com a gente. Agosto é o mês das vocações, período celebrado em todo o Brasil. É um período muito significante, um período muito bonito, até porque é um tempo forte na igreja do Brasil, porque o mês de agosto só se celebra na igreja do Brasil e isso é um ponto muito forte porque surgem muitas vocações. Os jovens se sentem animados porque conhecem o novo. e o novo. Em Nova Timboteua, no Pará, o tempo será nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34. Em Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo será ensolarado durante boa parte do dia. A temperatura mínima é de 27 graus e a máxima de 37. Em Itaituba, no Pará, o tempo ficará nublado com possibilidade de fortes chuvas. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 28. Só lembrando que a TV Nazaré transmite hoje, a partir das 18 horas, a missa do mandato. O Bosque Rodrigues Alves está completando hoje 131 anos, uma programação especial marca a data festiva. Localizado no centro urbano de Belém, no coração do bairro do Marco, o Bosque Rodrigues Alves ocupa 15 hectares de terra. São mais de 150 mil metros quadrados. No último censo florestal, foram identificadas 5 mil árvores em mais de 300 espécies. Dos animais, o Bosque obriga mais de 500 em 30 espécies. Aos 131 anos, é um marco para a preservação ambiental em Belém. A importância da consolidação deste espaço, enquanto a importância da preservação de uma vegetação natural dentro do meio urbano. Belém hoje é uma região metropolitana e espaços como esse são fundamentais para a qualidade de vida da população. Para comemorar o aniversário, a entrada hoje está liberada para os visitantes. Estas amigas aproveitaram para passear. Maravilhoso, jóia, boa. O Bosque eu conheço, eu tenho 78 anos, vinha muito para cá com as filhas dela, passava o dia. E hoje aproveitam para passear? Claro, não tem da hora que eu cheguei em casa. Porque eu escutei na televisão, que ia ter um festejo hoje do aniversário do Bosque. A programação de aniversário reuniu estudantes em uma trilha ecológica. Os técnicos do Bosque repassaram noções de educação ambiental. Um dos motivos é sensibilizar a população que vem visitar o Bosque, para que eles preservem esse espaço. Então, o trabalho de educação ambiental é um trabalho informativo, é um trabalho que sensibiliza. Porque tem muita gente que visita o Bosque e não sabe os cuidados que nós temos que ter com esse espaço. Ele está fazendo hoje 131 anos. Então, a gente diariamente, principalmente nos finais de semana, avisa, informa o visitante. A gente não pode alimentar os animais, porque eles têm uma alimentação com os técnicos, com os veterinários, balanceada. A gente não pode estar jogando lixo em qualquer lugar. Aqui no Bosque tem várias lixeiras espalhadas. Então, as pessoas insistem ainda em jogar no chão. Aí o animal vem, o animal come. Muitas vezes passa mal. Nós já tivemos casos de animais que vieram a óbito devido a esse comportamento do visitante. Estou aprendendo que maltratar animais é crime. A gente tem que cuidar, tem que saber do que a gente tem que fazer. Não jogar lixo no chão. Ali tem papel aqui também. A gente fica jogando, os animais morrem, ficam doentes. Aí a gente fica no prejuízo. As comemorações pelos 131 anos do Bosque iniciaram na última sexta-feira, dia 22. A programação de aniversário segue até domingo, dia 31, com as trilhas monitoradas, exibição de filmes, contações de histórias e visita a exposições, sempre de 8 da manhã ao meio-dia. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!